Se você tem um muro ou uma muralha na sua frente, você tem que arrumar uma estratégia pra você poder ultrapassar. E aí fica a pergunta, como é que a gente faz pra superar essas dificuldades? Principalmente nos momentos que estamos vivendo hoje. Como superar? Como fazer isso? E me chamou a atenção sobre a questão das estratégias. Como é que a gente pode fazer pra agir? Ah, eu vou então utilizar uma escada pra passar essa muralha? O outro vai pensar, não, eu vou utilizar uma ferramenta e eu vou cavar e eu vou passar. Outro vai falar, eu vou dar a volta por essa muralha ou por esse muro e eu vou superar essa situação. E eu digo uma coisa, o importante é você não desistir. Eu não sei qual é a muralha ou qual é o muro que você tá passando ou qual é o problema que você tá enfrentando na sua vida. Eu não sei qual é. Mas independente da situação que seja, vai passar, você consegue superar isso. As ferramentas e aquilo que você precisa pra vencer tá dentro de você. Analise a sua vida, analise a sua história, analise aquilo que já aconteceu com você. Você já conseguiu superar muitas dificuldades. Como foi que você fez pra você superar? Qual foi a estratégia? Quais estratégias você utilizou? O que você pode fazer? Há sempre uma saída. Busca, analise o cenário. Como você pode fazer? Sai um pouquinho daqui do centro do problema, se coloca na condição de fora e vê o que você pode fazer pra você superar esse problema. É de ajuda. Não fica sozinha nessa. Busca ajuda, porque é possível sim, gente. É possível. Você consegue sair dessa. Seja qual for o problema, sempre tem uma saída.